Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma Cora da Brasil Responde. O fio do microfone aqui engatando nos pés. Caldo de cada show total, gente. Pessoal, deixa eu pegar aqui o telefone. Eu quero... deixa eu mostrar mais uma vez aqui minhas redes sociais na tela. Você pode mandar a sua pergunta pelo Facebook, pelo Twitter, pelo WhatsApp. E pelo WhatsApp você pode mandar em formato de texto, de vídeo, de áudio. E por falar nisso, tem uma pergunta bem interessante aqui em formato de áudio. Deixa eu tirar aqui. Ops, cadê? Tira. Já disse, caldo de cana, né? Olha só, peraí, só um instantinho. Estou vacilando aqui tudo. Vamos lá. Olá, Luiz Nobre. Boa tarde. Eu me chamo Elayne. Sou de Natal, Rio Grande do Norte. Alguns meses, tenho uma exposição sobre os planos de ir para o Canadá. Temos dois filhos, em idade escolar, um de 3, um de 10 anos. E eu vi o seu vídeo sobre ir ou não com a família, né? E você dá a dica, o conselho de que vá sofrer com a família. Mas, assim, a gente já tem esses planos, sim. E todo mundo junto, né? Só que, assim, eu queria saber de você, que o meu desejo é para estar aí mesmo em Calgary. Eu queria saber de você, como funciona a escola pública das crianças aí e a saúde pública também. Porque a gente vê muito pela internet, mas para quem mora aí, no caso você, a gente vai ter uma certeza de que a resposta é nitidamente verdade. E eu queria também saber se você tem como dar essa informação de que, em média, mais ou menos, quanto a gente gastaria em tudo, entre documentação, passagens, tudo isso, para a nossa família, que são os quatro, para estar aí legalmente, claro, no Canadá. Obrigado, meu querido. Boa tarde. Tem mais um áudio aqui da Elaine. Vamos ouvir aí. Faço muitas perguntas sobre coisas públicas no Canadá, porque aqui os nossos filhos, as crianças estudam em colégios particulares. e plano de saúde, né, que aqui a gente tem que ter, porque aqui, como você sabe, o ensino público não funciona e a saúde pública também não funciona, né? Então, por isso que eu fiz essas perguntas sobre a escola pública e o funcionamento de hospitais públicos aí no Canadá. Que legal, gente, que legal. Eu quero incentivar muito a você a mandar também sua pergunta em formato de áudio ou vídeo até, pelo WhatsApp. E eu vou ter o maior prazer de mostrar. Mas, infelizmente, se você ainda não fez como a Elaine, você perdeu a chance de ser o primeiro. A Elaine é a primeira pessoa a participar do Acorda Brasil Responde mandando um áudio. Obrigado, Elaine. Parabéns pra você, um abraço pra você, pra sua família. E também um abraço pros nossos amigos aí de Natal no Rio Grande do Norte. Bom, gente, deixa eu responder a pergunta da Elaine. É o seguinte, Elaine, a imigração, eles mudaram as regras muito recentemente, do finalzinho do ano passado pra cá, eles mudaram essa regra de os filhos terem direito a estudar na escola pública e também terem acesso ao serviço de saúde pública aqui do Canadá. Então, como é que era antes? Antes, se você viesse, no seu caso específico, você e seu marido. Seu marido, por exemplo, veio pra estudar inglês. Então, ele pegou um visto de estudos pra estudar inglês, sei lá, a partir de mais de seis meses de duração. Então, lembrando que cursos de menos de seis meses de duração não precisam de uma permissão pra fazer esse curso, né? Então, apenas cursos, além de seis meses, é que precisam de um estudos permit. Então, vamos dizer que seu marido, na regra anterior, viesse pra fazer um curso de oito meses de inglês, e aí você, como acompanhante, receberia um visto de visitante, seus filhos também receberiam um visto de visitante, mas ao chegar aqui, porque o seu marido tinha um visto de estudo pra mais de seis meses, você iria receber um work permit, ou seja, uma autorização pra trabalhar, e com essa autorização pra trabalhar, os seus filhos automaticamente teriam direito a frequentar a escola pública, sem precisar pagar. E também acesso ao cartão de saúde pra ter direito ao hospital, médico, exames, enfim, tudo isso, sem precisar pagar. Só que essa regra mudou muito recentemente, como eu falei. Agora, o que tá acontecendo é o seguinte, apenas pessoas que vêm fazer curso acadêmico na universidade, tipo, sei lá, tem que fazer um curso de administração, vai, ou, sei lá, biologia, enfim, qualquer curso acadêmico, e aí, sim, nesse caso, o acompanhante, né, esposa ou esposo, tem direito a um work permit, que é a permissão de trabalho, e as crianças, então, têm o direito de estudar de graça no sistema de saúde pública. Então, infelizmente, essa é a nova regra. Se você vier apenas com um visto de estudo com menos de seis meses, aliás, visto de estudo que não seja pra fazer um curso acadêmico, mesmo que seja acima de seis meses, seus filhos terão que frequentar a escola pagando, né, mesmo a escola pública, mas seus filhos terão que pagar, não é mais gratuito. E o acesso à saúde também não será mais gratuito, você teria que ter um seguro saúde aqui no Canadá. Então, eles estão apertando um pouquinho mais. A segunda pergunta, você faz como é a questão financeira, de mais ou menos quanto que precisa. Depende muito, isso é uma coisa muito difícil de responder, Elaine, porque eu não sei o que vocês almejam, não sei que tipo de estilo de vida vocês querem levar, tudo isso é muito relativo, então, tudo isso impacta muito na questão de quanto que vocês precisariam. Mas só pra lidar assim, mais ou menos, uma base, um apartamentinho simples, sei lá, de dois quartos, você vai pagar aí na faixa de uns 1.200, vai 1.300, dependendo do local. Outra coisa também, vocês precisariam de um carro, aqui é muito difícil ficar sem carro, principalmente nessa época do ano, que é muito frio. Seus filhos também, principalmente, né, quem tem filhos assim, é difícil você ter que pegar ônibus com neve, com menos 20, menos 30, realmente é muito complicado. Então, vocês têm que fazer uma reserva pra comprar um carro. Um carro usado, aí, de uns 10, 12 anos de uso, vocês vão pagar aí na faixa de uns 3 a 4 mil dólares, um carro razoavelmente bom, né, um carro todo funcionando direitinho. Então, nessa faixa aí, 3 mil, 3.200, não é muito mais do que isso, não. Mas, precisa. Alimentação é difícil a gente fazer uma previsão assim, porque, de novo, eu não sei os hábitos de vocês, não sei como é que vocês são acostumados a passar. Se você for comer em restaurante, constantemente você, claro, precisa de mais recursos do que se você comprar no supermercado e fazer a sua comida em casa. e é isso aí. Passagem varia muito também de época do ano. Às vezes, você pode comprar uma passagem mais barata do que a outra, mas, realmente, é bem complicado a gente fazer aí uma previsão de custos sem conhecer a família, sem conhecer nada, tá bom? Eu vou ficando por aqui no programa de hoje, gente. Mais uma vez, minhas redes sociais aí estão na tela agora. Você pode mandar a sua pergunta, se inscreve. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve, se inscreve, se inscreve, passa esse vídeo pra frente, compartilha com seus amigos e a gente volta com mais um Acorda Brasil Responde amanhã. Tchau, gente. Obrigado, Helene, pela sua mensagem. Beijo pra você, pra sua família e até o próximo Acorda Brasil Responde. Tchau, gente.